Tu não ta esquita Mas tu faz fita Mano acredita Eles só querem a voz favorita Caem vindo que nos diga corrida Tô na tua boca e não na torcida Tô na subida e tu na descida Na fuck bitch Sei que te cita Só despeita mas profira em bandida Tenta Gucci, quero Nike e adida Cago o beat que essa merda é comida Porque eu entrei e já tô de saída Da espanhada que não temos falida E Chiriri Manhã, a dança do Chiriri Who is in this track? Some dudes They are good Who is in this track?